ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Temporal causa acidentes, derruba muros e alaga casas na capital. Motorista morre em acidente de trânsito na Avenida do Turismo. Ipem aprende brinquedos irregulares em lojas de Manaus. Eleições, quais são os direitos e os deveres dos eleitores que vão às urnas no domingo. E ainda, a pesquisa coloca Manaus entre as cinco piores capitais do país em bem-estar social. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A forte chuva da manhã de hoje causou estragos aqui na capital. A água invadiu várias casas e em uma delas uma mulher ficou presa. Chuva destruidora. Este motoqueiro quase ficou ilhado no meio da água que alagou esta rua no Petrópolis, na zona sul da capital. Carros e ônibus do transporte público tiveram dificuldades em trafegar pela via. Mas isso foi só o começo dos prejuízos causados pela chuva no conjunto Jardim Petrópolis. Um dos maiores estragos causados pela chuva foi aqui nesta residência. O muro deste terreno desabou e devastou realmente toda esta casa aqui. Neste primeiro cômodo, por exemplo, o primeiro que foi atingido, o cenário é este, de destruição. Todos os apartamentos desta vila ficaram alagados. Dona Madalena, por pouco, não foi atingida com a queda do muro. Ela ficou presa dentro do apartamento que ficava colado onde o muro desabou. Eu fiquei presa no banheiro e eles arrombaram a porta. Eu gritei, abre aqui, abre aqui e a água enchendo. A gente ouviu o barulho quebrando tudo aí e quando a gente foi ver a água já estava lá em cima. A gente achou que ia encher tudo e saímos fora. A água invadiu a casa e destruiu tudo. Geladeira, camas, fogão e roupas. E o pior, o casal que mora aqui tinha se mudado ontem. Ficamos uma noite só. Graças a Deus isso aconteceu durante o dia. Quando estávamos de externo, eu tenho uma filha de dois anos e meio. E se nós estivéssemos em casa, poderia ter sido uma tragédia ainda maior. Nesta oficina, a água praticamente cobriu os carros. E rebentou aí, veio tudo para o nosso portão e alagou tudo aqui embaixo. Alagou casa? Casa, tudo, tudo, tudo. Agora não foi a primeira vez não? Não, essa já é a terceira vez que isso acontece. No Tribunal de Justiça do Amazonas, a recepção do prédio ficou toda alagada. Os funcionários tiveram que fazer um mutirão para limpar o local. Por causa da chuva, alagamentos e lentidão no trânsito foram registrados em vários pontos da cidade. E durante a chuva na Avenida do Turismo, um motorista perdeu o controle do veículo e foi arremessado para a pista no sentido contrário. Ele morreu na hora. Foi durante a chuva, por volta de meio-dia, que o acidente aconteceu. Hans Miller, de 27 anos, dirigia em alta velocidade quando perdeu o controle do veículo e invadiu a pista no sentido contrário da Avenida do Turismo, a Aeroporto Ponta Negra. A gente teve a notícia que uma das nossas viaturas tinha sofrido um acidente e viemos até o local aqui para verificar. Aqui no local, entrevistando algumas pessoas, descobrimos que o Uno branco ele perdeu o controle na pista que vinha descendo, subiu o canteiro e foi na outra pista. Foi nesse momento que a nossa viatura que estava em deslocamento do aeroporto para a superintendência acabou batendo no Uno. O motorista foi arremessado pela janela e morreu na hora. Dentro do carro tinham duas pessoas que ficaram feridas e foram levadas a um hospital da capital. O carro ficou destruído. A mãe da vítima esteve no local. A área foi isolada para a perícia e o trânsito precisou ser desviado. Algumas áreas, como você vê, foram isoladas com cone para manter a perícia seja completa, para não alterar os dados. E no sentido Ponta Negra, o aeroporto está mantido. No sentido, o aeroporto Ponta Negra está sendo balizado pelos agentes. Mais cedo, na Avenida Mário Ipiranga, três pessoas ficaram feridas também em um acidente de trânsito. Foi por volta das 9 horas da manhã. A motorista deste carro perdeu o controle do veículo e atingiu dois pedestres que passavam pela calçada. Um veículo tipo prata teria fechado esse veículo Prisma e forçado ele a essa direção. Uma das vítimas acabou ficando sobre o veículo e a outra vítima acabou sendo lançada um pouco mais distante. Ambas foram atendidas inicialmente pelo SAMU. O SAMU chegou ao local e nos acionaram como apoio. Testemunhas viram tudo e prestaram os primeiros socorros às vítimas. Foi um barulho enorme. Todo mundo parando no trânsito. O pessoal chamando o SAMU e não chegava. O rapaz ficou engatado. A gente não sabia, a gente deixou lá parado, mas a gente não podia tirar ele. E a moça também cada vez mais a cabeça dela inchando, o rosto também. Tanto é que ela ficou numa situação pior que os outros dois. A polícia quer identificar o carro que causou a batida. O trânsito na área ficou congestionado. E outro acidente foi registrado por volta das 11 da manhã na rua Tarumã, na zona oeste da capital. Foi entre um caminhão e uma moto. O motociclista Roldenei Tavares Martins, de 23 anos, morreu na hora. O passageiro ficou ferido e foi socorrido pelo SAMU. O motorista do caminhão prestou socorro e foi levado à delegacia para prestar depoimento. O IPEM fiscalizou hoje as lojas de brinquedos. Foi para identificar irregularidades nos produtos. As vendas aumentam com a proximidade do Dia das Crianças. A ação começou cedo e pegou os comerciantes de surpresa. Nessa loja na Guilherme Moreira, no centro de Manaus, os fiscais encontraram diversas irregularidades nos brinquedos, como a falta de selo do Inmetro e a ausência do CNPJ do fabricante. Todas essas irregularidades que foram encontradas, nós iremos evidenciar através de um alto de infração. Toda a mercadoria apreendida, ele tem um prazo de até 10 dias para apresentar uma defesa. Vale salientar que essa mercadoria não volta mais para o comércio. O objetivo da fiscalização é exatamente esse, eliminar o risco. Alguns brinquedos parecem inofensivos, mas oferecem um grande risco às crianças, como é o caso desse aqui, que teve a venda proibida há três anos. Porque o brinquedo ele estica e prendeu no pescoço da criança e acabou fazendo a função de garrote, prendendo a circulação de sangue da criança e ela veio depois também perdendo a respiração e morreu por sufocamento. Foram 30 lojas fiscalizadas, duas foram notificadas, ambas no centro da cidade. Ao todo, 857 produtos foram apreendidos. A falta de juízes nas comarcas do interior foi discutida hoje em um encontro aqui na capital. Conselheiros dos tribunais de justiça participaram. Não é de hoje que o sistema judiciário passa por dificuldades. No Brasil, mais de 100 milhões de processos estão em tramitação nos tribunais de justiça. O encontro serve justamente para debater essas situações, além de trocar experiências para aperfeiçoar a gestão de cada estado. Há 108 anos o evento é realizado e é a sexta vez aqui em Manaus. Uma deferência especial que o conselho está fazendo a este tribunal e reconhecendo a sua importância. Teremos aqui a oportunidade de debater, como vocês já viram na pauta, assuntos relevantes e relevantes não só para o judiciário local, mas para o judiciário nacional. Uma das dificuldades enfrentadas é o projeto de lei 257-2016 da Câmara dos Deputados, que trata da renegociação das dívidas dos estados e implica uma série de alterações orçamentárias. Entre elas, restrições nos orçamentos e possível fechamento de comarcas judiciais. O processo eletrônico judicial é essencial. Claro que isso precisa, não basta colocar um computador lá que se tornará o processo eletrônico. Há uma série de, nós temos que colocar infraestrutura. O encontro vai discutir também a virtualização de processos nos tribunais. Nós tínhamos uma previsão no orçamento anterior de 45 milhões, estávamos recebendo 38 em razão do percentual perdido, e agora vamos receber em torno de 37. Um dos pontos que mais chamou a atenção da comissão e deve ser discutido durante o encontro é a falta de juízes nas comarcas do interior. E nem o orçamento do judiciário para 2017 deve solucionar o problema. Nós conseguimos sensibilizar o governo e as lideranças partidárias para que elas pudessem emendar o projeto, fazer com que o projeto se adequasse e não inviabilizasse o poder judiciário nacional. O evento termina amanhã em um hotel na zona oeste da capital. Daqui a pouco, pesquisa coloca Manaus entre as cinco piores capitais do país em bem-estar social. e ainda os direitos e deveres dos eleitores que vão às urnas no domingo, é já, já. Música Música Música